TV Artilheiro No primeiro tempo nós entendemos, gostamos de entender o que o jogo pedia O gramado está muito escorregadio, a grama soltando muito, é difícil de você ficar em pé E as vezes que a gente tentou jogar apoiado, a gente não conseguiu criar as nossas principais oportunidades Era um jogo de entrada pelo corredor lateral, acessar a área, disputa de primeira e segunda bola Quando a gente conseguiu entrar nesse jogo, que foi perto do final do primeiro tempo, faltando uns 15 minutos Foi onde a gente conseguiu empurrar o Ceará para perto do seu gol Fazia com que ele se preocupasse com as costas da sua defesa Porque no primeiro tempo, com as perdas constantes de bola dentro do nosso campo, inclusive A gente trouxe o Ceará para dentro da gente No segundo tempo, acho que foi um jogo mais equilibrado, o Ceará ficou mais com a bola Mas talvez as oportunidades mais contundentes que teve foi a nossa equipe Tinha dois resultados que nos eram importantes hoje, a vitória e o empate O empate que nos dá a possibilidade de subir na tabela momentaneamente, ocupar a terceira colocação Ainda depende dos outros jogos da rodada de hoje e amanhã Mas é mais um jogo que a gente não sofre gols, que a gente soma pontos fora, em busca dessa vitória fora que a gente tanto deseja Agora é descansar para a quarta, nosso próximo adversário internacional, com alguns desfalques nós teremos O Elber saiu sentindo algo, eu não terei o Arthur e o Gregory por terceiro cartão amarelo O Gilberto já ficou em Salvador tratando o que sentiu no jogo anterior Agora é descansar, reunir todas as forças e ir para mais uma peleia O Dr. Gilberto, que é todo o departamento médico que já passou para você, será que ele vai ter condição no jogo? É avaliação do dia a dia Ele não se recuperou para o jogo contra o Grêmio Ainda ficou ressentindo ainda para essa partida A gente espera poder contar com ele É um reforço importante para um jogo importante para a gente Você tem um fórum de desfalques já para o jogo internacional O que tem fórum de desfalques? O que dá para projetar em relação a resultados? Claro que é mais um jogo que o Bahia vai tentar na primeira vitória fora de casa Então, é exatamente isso Sempre jogo fora de casa, a gente trabalha com dois resultados O resultado de vitória e o resultado de empate E é dessa forma que a gente vai estruturar e trabalhar para tentar esse primeiro triunfo fora de casa no Brasileiro O que é importante para a gente Mas se somar pontos, isso é importante Vencer fora de casa, a gente sabe que dá outra atmosfera e você dá um salto na tabela também Roger, eu queria que você falasse um pouquinho sobre as suas substituições Especialmente a do Fernandão, o torcedor ali em cima Estava vendo que ele estava ganhando tudo na bola aérea E aí ficou meio assim na hora da substituição Foi cansaço? Não, foi estratégia Eu estava pensando os duelos aéreos Mas eu precisava da profundidade Porque naquele momento o Ceará viria para cima da gente E eu queria as escapadas do Rogério em diagonal Às costas da defesa do Ceará Como aconteceu algumas vezes Que poderiam ter acabado com o nosso gol TV Artilheiro